Quer deixar os seus cabelos mega hidratados, macios, brilhoso e ainda com os cachos mega definidos? Então assiste o vídeo que eu tenho uma receitinha maravilhosa pra você! Hello! Eu sou Neymara Lima e hoje eu trouxe mais uma receitinha super fácil de fazer que vai deixar os seus cabelos maravilhosos, hidratados, macios, brilhosos e ainda bônus vai ajudar a estimular os cachos no seu cabelo. Então se você já ficou curiosa pra saber a receitinha de hoje, continua assistindo o vídeo e let's go! Então meus amores, pra nossa receitinha de hoje você vai precisar de um recipiente da sua escolha. Você vai precisar também de mel. O mel é rico em proteínas, minerais e vitaminas, antioxidante e biotina. Tem a ação hidratante e antibacteriana. Ele retém a hidratação capilar, melhorando a elasticidade dos fios. Eu vou utilizar duas colheres. Vou colocar minhas duas colherzinhas, né? Do mel pra deixar meu cabelo bem brilhoso. Bem hidratado. Se você não tiver mel na sua casa, você pode utilizar os mel que eu ensino aqui. Mel de cenoura e beterraba, mel de babosa. Tá? Se caso você não tiver. Você vai precisar também de glicerina, promovendo mega hidratação e maciez. Ajuda também no combate ao frizz e pontas duplas. E estimula a definição dos cachos. Eu vou colocar uma colher. Você vai precisar também de soro fisiológico. O soro fisiológico equilibra o pH dos fios. E com isso melhora a hidratação, tá? Você vai precisar de uma colher. E por fim, uma máscara de tratamento de sua escolha. Você vai colocar a quantidade que você sempre usa pra fazer o tratamento no seu cabelo, tá? Aqui não tem regra. Ela tá acabando, gente. Ela é muito boa. Agora é só misturar. E agora é só aplicar esse tratamento maravilhoso nos cabelos. Agora vamos com a aplicação. Já estou com o meu cabelo lavado. Eu fiz co-wash dessa vez, tá? A misturinha está aqui. Maravilhosa. Você vai aplicar no seu cabelo, mecha por mecha, enluvando bem. Dá bastante atenção pras pontas, que tende a ser mais ressecada. Enquanto eu tô aplicando aqui, ó, tratamento no meu cabelo. Se você é nova aqui no canal ou novo também. Tem bastante meninos aqui no canal. Então aproveita esse momento pra se inscrever. Aqui sempre tem receitinhas caseiras pro cabelo maravilhosa. Então se você gosta de cuidar do seu cabelo em casa, com receitinha caseira, não dá bobeira. Se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho clicando em todas pra você receber as notificações dos próximos vídeos. E não cobra nada por isso, tá? Não se preocupe. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu gostei aqui embaixo, dá o feedback. Assim eu vou trazendo mais. O YouTube vai te notificar da próxima vez, pois ele fica sabendo que você gostou do conteúdo. Vê que você interage e te notifica com os próximos vídeos. Pronto, amores. Apliquei a misturinha no cabelo. Agora eu vou colocar a minha sacolinha. Sacolinha não, né? A minha touquinha. E vou deixar agir por meia hora. E volto aqui com o resultado, um cabelo totalmente seco, porque vocês amam. E esse é o resultado da nossa hidratação de hoje. Como eu disse pra vocês, cabelo hidratado. Cabelo brilhoso, meus amores. Cabelos definidos. Ó. E muito macio. Então se você quer cuidar do seu cabelo em casa e não sabe quais produtos usar. Se o seu cabelo está com falta de brilho, está ressecado, está danificado. Você quer dar um up, deixar ele maravilhoso. Invista nessa receitinha que é maravilhosa. Gostou da dica de hoje? Clica no gostei que é muito importante. Assim eu vou trazendo outras receitinhas pra vocês. E se é novo ou nova aqui no canal, se inscreva aqui abaixo. Ativa o sininho clicando em todas pra você receber os próximos conteúdos. Vou deixar aqui do lado uma outra sugestão de receitinha caseira pra vocês. Que eu tenho certeza que você vai amar. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.